Oi, meu nome é Felipe Gomboschi, tenho 36 anos, sou fotógrafo e escolhi o Parque Ibirapuera como meu lugar na cidade. O parque fez parte da minha história no começo, quando eu vim para São Paulo fazer faculdade, morava aqui perto, frequentei bastante e depois acabei esquecendo um pouco, me mudei de bairro e o Parque Ibirapuera ficou de segundo plano. Agora faz uns 4 meses voltei a frequentar e foi quase um resgate da cidade através desse parque, que foi eleito o 8º melhor do mundo recentemente e é um lugar que eu adoro correr, adoro ver pessoas, acho antropologicamente muito interessante.